Fala galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e hoje vamos aqui conferir o início de gameplay do jogo grátis que está disponível na Epic Games Store, o Saints Row 4 Related. E vamos aqui dar início no modo campanha, novo jogo, normal. Aqui é para configurar os gráficos e bora aí para o vídeo. Lembrando que você tem menos de 24 horas para resgatar esse jogo e vai ficar disponível até amanhã, dia 15 a 1 hora da tarde. Começamos aqui, lembrando que ele está totalmente em inglês e nem tem legendas também em português. As cutscenes, o jogo está bem bonito. Lembrando que ele é a primeira vez também que chega aí para o PC. Antes ele era exclusivo aí do Xbox. Dos consoles, na verdade, né? Vamos começar aqui, galerinha. O jogo tem uma pegada mais parecida com o GTA, só que é da zoeira, né? Como todo o Saints Row. A jogabilidade aqui, por enquanto, está bem tranquila. Fiquei bem tranquila ainda. Os gráficos também estão bem bonitos. Vamos pular aqui. De jeito que a gente vai fazer uma operação. Eu nunca joguei esse jogo, então vai ser a primeira vez. E junto com vocês... Temos que executar aqui o cara. Apertar o R, S. Eita! Um já foi. Já sabe que eu tiroteio, hein? Toma! Nossa! E como explodir esse aqui, será? Não, não tem. Ah, esse aqui deve ter. Tem. Vai abrir aqui a porta. Está digitando ali um códigozinho. Bora! Eita! Eu vou meter bala já. Eita, acertei o cara. Eita, tem um monte, cara. Toma! Estou explodindo tudo lá atrás, ó. Está na frente, cara. Como que a bala é infinita, né? Então... Por que como explodir aqui lá não? Vamos ver. Toma! Tome! Estou ruim de mira, hein? Estou jogando no controle, cara. No controle é diferente para jogar. Bora jogar jogo de... De tiro, assim... Teclado e mouse, né? Eita! Tem um aqui ali. Ah, tem um cara ali, ó. Ah, toma, rapaz. Tem outro aqui, ó. Colei aqui o negócio. Desgando dos tiros. Tipo um Superman. Vamos lá, vamos lá. Vamos explodir isso aqui. Se tiver alguém aqui esperando nós, já vai... Ai! Carinha aqui. Susto, mano. Olha que outro aqui. Nossa, nem vi. Nem vi de onde veio o tiro. Olha lá um monte, cara. Você explode também? Não, aqui não explode. Mas tá tranquilo, pode chegar perto. Derrubou um monte ali. O cara não tá nem vendo de onde tá vindo o tiro. Ah, lembrando, dá pra jogar esse aqui em modo cooperativo também, galerinha. Só não tem... Não testei ainda se é local ou se é online só. Mas tem a opção lá. Tô jogando aqui com o computador mesmo. Eita! Bora! Tem mais aqui, ó. Foi o tanto, velho. Tô nem precisando mirar. Tem um aqui atrás, ó. Oi. Vambora. Pierce, vem comigo. Vocês dois vão através da porta. Tem mais aqui. Vamos ver como você... Não é não, eu não. É meu parceiro. Quase que eu meto o tiro nele. Vamos ver como você... Ó, lá. Aqui atrás, ó. Os pezinhos no chão, cara. Toma. Vamos continuar vindo indo onde veio. Ó, a jogabilidade tá agora bem tranquila, viu? Bem... Bem Xbox 360 mesmo. Sem... Bem exagero mesmo. Aqui lá é o básico. O básico funciona. É isso aí. É tiro, porrada e bomba. Tem outro cara aqui, velho. Caraca, o cara não cai, velho. Já meti bala nele. Tem mais? Não, né? Aqui na direita, hein? Bem, sim. Aqui o cara tá com um revolver bomb aqui, ó. Olha, me acertou. Tô até tchutchu. Subi lá pra pegar ele. Ele agora, quer ver? Cadê ele? Cadê ele? Cadê, mano? Cadê esse manézão? A gente já acertou ele, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui no chão. Ah, pra lá. Posição de checagem. Aqui a nossa parceira. É o homem. Abrir aqui. Ixi. Câmera lenta. Nossa, eu adoro esses jogos sem câmera lenta. O Mad Max tem muito isso. Acertar os caras em câmera lenta, ó. Porque a bala é infinita, né? O Mad Max tem muito isso, velho. O Mad Max, não. Ai. Caramba. Toma. O Max Payne, na verdade. O Max Payne tem muito isso. Você dá o tiro em câmera lenta. Muito da hora. Vambora, vambora. Continua aqui. Agora eu consigo correr? Em algum lugar aqui. Eita, o cara fugindo aqui. Manezão. Peguei ele agora. Tomar ali um chutão na cara. Derrubei. Bate com a cabeça no chão. Eita, o cara é violente. Eita, tomei logo um socão. E aí não, irmão. Puxou a peixeira. Puxou a peixeira. Vou apertar os botões aqui, tá? Tome. Tome esse socão na fuça. Ih, vai catar a arma. Eita, lascou. Agora lascou. Toma esse tirão. Nossa. Não sobrou nada. Não sobrou nada do homem. Fugir agora, né? O trem vai explodir. Tem aqui que tem que vir só? Tá suave. Para cima não é, pra cá. Ai, manezão, corre. Tem que parar pra dar soco esse aí. Peguei. Pulou. Fuguetão esse aqui? Fuguetão da NASA? Tome esse aqui. Fuguetão da NASA? E aí? Eu não sempre entendi o que você faz. Mas não é nada mais que eu fico em um cara de guerra. Você disse, Ei, Pizz! Como você gostaria de ser a sãs do que a sãs? E eu não vou... Oh, man! Eu não vou te ver! O que é isso? E começamos aqui, acabou a primeira fase Da hora demais, mano Tá maluco, velho Jogo bom demais Eita, caiu já direto em um A cadeira aqui, uma poltrona Meteu-lhe o pezinho pra cima, hein Completamos aí Zero cents dirt Continue Continue Presidente, liberado Bom demais, velho Gostei desse início aqui do jogo, cara Bom, galerinha, agora estamos aqui na parte de customizar o nosso personagem Eu vou parar por aqui, foi mais pra mostrar pra vocês o início de gameplay Ver como tá o jogo, o jogo tá bem da hora, bonitão mesmo Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa eu trago mais vídeos pra vocês no canal desse jogo Até lá, obrigado, valeu e fui!